Olá meus amigos e minhas amigas, vocês ficaram com saudade da cocrete, então eu sou Rogério Pereira e sim, é com dois pau que se faz uma cocrete! Hoje, antes de mais nada, clique aqui neste botão do canto da tela e se inscreva neste canal, porque nós estamos chegando em 400 inscritos! Eu conto com você para chegar logo neste número, o negócio difícil, dá trabalho para fazer, ajuda aí meus amigos e minhas amigas! E ó, quando chegar em 400 inscritos, eu vou fazer uma live, beleza? Ao vivaço, duas horas de som ao vivo, quando tiver 400 inscritos! Vai que rola, semana que vem! Depende de vocês aí, compartilha esse som, deixa like, deixa comentário, tô respondendo todo mundo! E hoje, a música não poderia ser diferente, tem que ser sempre um classicaço! E é um classicaço lá dos anos... É isso mesmo que eu tava pensando, é um classicaço dos anos 70, uma música do Sir Elton John, gravada em 1973. E dizem os críticos especialistas que essa foi a melhor das canções que o Elton John já fez na vida. É que o cara tem tanta coisa boa que é difícil, né? Você escolher uma assim e falar, essa é a melhor. Eu tô quase com os críticos aí. Senhoras e senhores, com vocês, Rogério Pereira cantando Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. O que é isso mesmo? They don't sign up with you I'm not a present for your friends to open This boy is too young to be singing The Blues So goodbye yellow brick road Where the dogs of society howl You can't let me in your penthouse I'm going back to my plow Back to the home in a while when the wounds Homes in the honey bag told Oh, I finally decide that my future lies Beyond the yellow brick road Home 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 What do you think you'll do then I'll hardships down the plane It will take you a couple of vodka and tonics To set you on your feet again Maybe you'll get a replacement There's plenty like me to be found Mongrels who ain't got a penny Sniffing for tidbits like you On the ground So goodbye yellow brick road Where the drugs of society have You can't find me in your penthouse I'm going back to my cloud Back to the town in a while In the woods Under the honeybeck door Oh, I find the sign My future lies Beyond the yellow brick road Oh, 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 oh E aí